O Parlamento Jovem do Recife é uma oportunidade de jovens de vários segmentos, religiões e diferentes comunidades conhecerem e participarem do processo de deliberação de políticas públicas para a cidade. E um novo parlamento acaba de ser eleito. O Parlamento Jovem do Recife começou em 2005 e já está na oitava edição. 39 jovens com idades que variam de 15 a 29 anos irão exercer, durante um ano, um mandato parlamentar na Casa de José Mariano. A iniciativa é do vereador Anderson Florencio, que é responsável por promover o evento há três anos. O Anderson Florencio acredita que o Parlamento é um caminho importante para que a juventude possa ser protagonista do cenário político da cidade. Ele é um retrato de como se coloca a juventude na cidade do Recife. Pelo terceiro ano consecutivo, nós estamos puxando o Parlamento Jovem, que especialmente no momento desse, onde o país precisa de uma renovação de energia, a contribuição da juventude, ela é muito importante nesse sentido. Então nós estamos muito felizes em estar promovendo mais uma vez o Parlamento Jovem do Recife. O Parlamento esse já contribuiu com vereadores eleitos aqui na Casa do Recife, em outras câmaras municipais, como a Abreu Lima, por exemplo. Ou seja, o Parlamento Jovem, ele de fato é um caminho importante para que a juventude possa ser protagonista do cenário político aqui da nossa cidade. Lembrando ainda que cada vereador jovem eleito, ele pode sugerir um projeto de lei a um vereador da Casa. Depois de eleitos, os vereadores jovens terão direito à diplomação, posse e exercício do mandato, onde poderão também realizar debates e proposições. A posse deve acontecer no Plenário da Câmara do Recife, no próximo dia 18 de maio. No dia 25 será realizado um curso de formação política, onde eles vão entender como funciona o trâmite aqui na Casa, tanto da apresentação de projetos, como das comissões. E a partir daí passam a ter autonomia sobre os seus mandatos, que duram um ano, podendo inclusive usar os espaços aqui da Casa oficialmente. Então é um momento importante que traz aproximação desses jovens com o poder legislativo, que a gente precisa tanto nessa renovação da política. Movimentos como esse trazem aproximação entre os jovens, seja ele o mais simples, às vezes de uma comunidade, às vezes não sabe como se relacionar com a política. E essa é uma grande oportunidade, uma grande oportunidade de estar convivendo aqui no dia a dia da Casa Legislativa. Então, para nós, que somos considerados também um vereador jovem, que participei também de movimento estudantil, participei depois de lutas de classe, lutas pela defesa do meio ambiente, trazer pessoas que estão aqui representando segmentos, ou seja, já vem com uma causa a defender, é muito importante, é uma porta de entrada aqui, de uma participação mais ativa na política da nossa cidade.